Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o TecGaming E estou com esse jogo aqui mano, que atualizou, tá? Já dei uma jogadinha antes, tá? Mas não tenha gostado Mas agora está com uma nova atualização e muito mais Coisas que a gente pode ver que o jogo tem até, ó Ah, antes de vocês continuarem com o vídeo, deixa aquele like, se inscreve também no canal Não esquece de ativar o sininho de notificação, beleza? A gente tem aqui, recompensa diária, desafios, boot jogador Nós vamos olhar um por um, tá? A gente tem carreira Matheus Séris Aí tem sprint cup Tudo isso aqui, tipo missões, né? A gente vai olhar já, é corrida rápida Até aqui é Show De bola Temos corrida de drag Adversários 1 Dificuldade Ah, isso é muito doido Classe oponente Caramba, muito bom Eu só não estou vendo Onde é que está os carros? Como é que a gente vê os carros? O mundo aberto E temos o mundo aberto Mundo aberto Agora a gente vê os carros aonde? Aqui, será? Não Onde é que a gente vê os carros? Não estou vendo Na loja Não Desafios Beleza Bora carreira aqui, mano Pra ver se a gente consegue escolher os carros O torneio 1 Não, isso aqui Se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo Vou fazer uma série A gente vai olhar o mundo aberto Tráfego A gente vai selecionar Evolução temporal Normal A gente pode escolher o tempo Tempo Estações Verão Tempo claro Pode ser que a gente ponha a noite também Nublado Núvidas pesadas Nossa, que da hora Ah, sim Agora a gente pode Ver, né, mano Temos esses carros aqui Eu estou achando o gráfico Razoável É um game que não é nem um giga Ainda Tá É um gráfico razoável É da hora E tem poucos carros Muito poucos carros Mesmo, né É isso Não, tem mais aqui Tem essa belezura Muito top Olha Esse jogo já tem Já tinha faz tempo, tá, gente Não é jogo novo, não BMW Lexus LFA McLaren Olha Se eu estou achando o brilho do carro Não tão realismo Esse aqui é qual? Não sei que carro é esse Bugatti Ferrari Bom Olha Olha E acho que não tem o nome De todos os carros Vamos, esse aqui é outro Bugatti Eu acho Temos umas SUVs aqui Kami Moto Temos moto Temos moto Deixa de onda Temos moto no jogo Olha aí Mais motos aqui Tudo fechado ainda A gente não consegue É 200 mil ali Quase que dá para a gente comprar essa Será que dá? Mais um pouquinho a gente comprou moto Deixa eu ver Dá para comprar essa Dá para comprar essa aqui Dá para comprar essa Vou comprar bichinha, mano Será que vai dar? Comprar veículo Compramos aí Não quero saber, mano A gente comprou tudo Aqui temos Manutenção, reabastecer e pintura A gente vai olhar isso depois Vamos olhar o mundo aberto Com uma autoca A maioria dos jogos A gente anda De carro aí Enfim Vamos lá Temos caminhões Provavelmente Consegue pegar a carga Está aqui mostrando Configurações Configurações Isso aí Começa a corrida Que é isso A gente tem acesso Olha, mano É até legal Nossa, o pneu está meio que Mas é legal Não está andando Ah, tem que ligar a moto Está sim Não estou conseguindo Controlar Ah, tá Consegui agora É meio Meio estranho A jogabilidade Temos Esses tipos de câmera Que eu já curti O jogo O jogo roda Massa Será que tem como ele descer Na moto Tem, velho Tem como Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Paramos aqui na frente do carro Vamos subir na moto Custir Custir É muito difícil Controlar a moto É difícil Para caraca Será que dá Dá para a gente Dá para a gente Ver a extensão do mapa O mapa É gigante Patrão O mapa é gigante Gigante Temos lugares Bacanas Aqui E a gente vai explorar O mapa Em outro vídeo E eu curti Isso aqui, velho Será que ele cai Da moto Batendo Vamos por um Vamos bater Ah, tem Danifica a moto Que eu vi lá Manutenção Então eu não vou bater Não Mano Olha, velho Isso aqui Vamos pegar Será que tem como Mexer aqui na Configuração A Rude Sistema De Ache de velocidade Não Não tem Câmera Efeito Da câmera Não sei o que Isso não muda Aqui nada Ah, isso aqui Dá para a gente Bacana Que dá Capacete Tá A gestora de moto Está de capacete Campo de visão Acho que eu vou Pus tudo aqui Fica bom Bora voltar É, toma O jogo Está no caraca Mundo aberto O gráfico Insano É difícil Para controlar a moto É difícil É difícil É difícil É difícil Difícil demais Deixa eu ver Se tem câmera De primeira pessoa Com certeza Tem Olha a nossa Motoca Aqui, parceiro Custi esse game Mano Custi Acho que Essa pintura Esse brilho Dessa pintura Que dá para tirar Dá para tirar O jogo É top Se vocês quiserem Eu vou trazer Mais vídeos Aí para vocês Que é para a gente Dar uma olhada Geral No game Vamos olhar Esse modo Temos um Temos módulos Aqui De arrancada Circuito Tudo isso Aqui vamos voltar A gente tem Drag Hansig Será que dá para a gente Tem um autódromo Dá para ir com a moto Caraca Tempo Easy Vamos botar Dificuldade Large Não sei o que é isso Vou deixar normal Que da hora Velho Ruiz Rence Start Hustle E a gente vai Contra um Olha isso aqui Meu patrão A gente Bora Está reto Está reto Misericórdia Daí Apelo Oxi Mas rapaz Ganhei Mano Muito Doido Velho Isso Muito Doido Muito Doido Muito Doido Muito Da hora Mesmo Vamos colocar Aqui Um pouco Mais difícil Para a gente Ver Não A gente Colocou Difícil Bora ver Outra pista Tem Harry Tem City Temos Só Três Vamos De novo A gente Já Vai Olhar O Multiplay Racing Vamos Contra Mais Três Carros De novo Té Queria que Tivesse Como Olhar Para o Lado Enquanto A gente Está Correndo Mas Não Tem Temos Como Lugar O Farol Mas Não Está Aparecendo Ali Bom Eu Acho Que Estamos Em Primeiro Boa Muito Bacana Muito Bacana Isso Vamos Vamos Olhar O Multiplay Pro Estacionando Deve No Multiplay Deve Ter Muita Na Ásia Austrália Canadá Na Europa Vamos Para Europa Connect Fazer Login Não Ok É Isso Tem Que Fazer Login É Isso Aqui Vai Aparecer Um Servidor Acho Que Só Tem Um Vamos Entrar Nesse É Isso É Isso Mesmo O Jogo É Da Hora O Jogo É Da Hora Olha o tempo Como é Tá Tá Nublado Tá Ligado Estamos Aqui Em um Posto Acho Que É Para Pôr Os Carros Para Vender Será Não É Para Abastecer Mas Eu Não Vou Gastar Dinheiro Agora Eu Só Não Estou Curtindo Muito Sistema De Câmera Temos Oficina Tá Aqui Para A gente Consertar A Moto O É Que Sai Da Aqui Eu Não Estou Vendo A Saída Não Estou Vendo A Saída Muldou O Tempo Agora Agora Sempre Dá Para Ver Deu Muldada No Tempo Ali Agora Nossa Aqui Na Nossa Frente Olha O Cara Online Vamos Pegar Ele Cadê A Buzina Olha BMW MW Será Será Que Tem Como Entrar No Carro Dele Não Tem Como Entrar No Carro Dele Olha Isso Olha Isso O O Jogo Tem Um Gráfico Top Aqui A A Pula E Corre Ne Pula E Corre Só Tem Essas Duas Só Tem Essas Duas Opções A Gente Tem Um Mapa Muito Muito Perto Mas Acho Que O Mapa É Grande Mapa Online Acho Que Já Anoiteceu BMW Top Bom Galera É Isso Eu Vou Ficar Por Aqui Tamo Junto Falou Até O Próximo Vídeo Fui